Armado até os dentes, hormônios de adolescente Não sei o que vim fazer, só se vê que eu sempre vejo amanhecer Minha vida amorosa é um lixo, as mulheres me tratam como um bicho Já não sei mais o que fazer, se procuro um amor eu pago por prazer Minha casa vai cair se você não resistir Então preste atenção, eu ainda não desisti Minha casa vai cair se alguém nos descobrir Então preste atenção, ainda vamos fugir Café da manhã no paraíso, eu amo muito tudo isso Uma forma estranha de ver a história que o sangue, o bumbum e o bumbum vai descer Meu time só perde e perde, e a situação não inverte Nunca tive grana pra nada, talvez por isso não tenho namorada Então é melhor se ligar Minha casa vai cair se alguém nos descobrir Tua família não aprova, mas vou te fazer sorrir Minha casa vai cair, você não vai resistir Então preste atenção, ainda vamos fugir E a vida tem me ensinado, você não vale um centavo Que o meu jeito todo errado, parece tão certo quando tá no teu lado E a casa vai cair se alguém nos descobrir A polícia já passou, mas a maropa vai subir Minha casa vai cair, você não vai resistir Então preste atenção, ainda vamos fugir daqui Toque, 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 paradise, ei